Quem que tá escolhendo a estrela? A pessoa que está mais apaixonada nesta banca. Boa tarde, hoje é tarde mesmo, né Solange? Hoje é tarde. Hoje é boa tarde mesmo, né? Dá pra tá acabando o programa agora. Tá até com fome já, tá até com fome? Eu tô com vontade de escolher uma coisinha da Copa. Daqui a pouco tem Copa, né? Falando nisso, um pouquinho mais tarde, o tempinho hoje tá curto aí, só meia horinha de programa. Então vamos aproveitar, correr pra ficar pertinho de você e sempre começar com aquela mensagem do dia pra alimentar a nossa alma, né? Você já reparou que de repente a vida muda tudo e o que você tanto queria já não tem mais importância? Isso é Deus sempre colocando outros sonhos e alegrias no lugar. É tão bom, a gente sabe que tá vivo. Esse é o nosso toque de segunda-feira. Luquinha, o que tem no programa hoje? Só o torcedor é espancado em briga entre torcidas em Curitiba e atropelamento em Londres pode ter sido ataque terrorista. Participe do programa fazendo suas perguntas. Anote os contatos. E você pode acessar as redes sociais pra concorrer prêmios. Corre só ali no nosso Face. Opa, voltou aí, né? Volta ali pro Face, então tem o kit da Copa com várias delícias pra você. Curtiu, compartilhou, você concorre no Instagram, kit da Ortovip também. Pra você participar, só correr arroba falando nisso band. Bora aprender bastante? Dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Sabe aquela vontade de ir no banheiro toda hora fazer xixi? E aí dá uma dorzinha, você chega e não tem xixi nenhum pra fazer? Às vezes quando a gente bebe muita água, é normal querer fazer xixi, né? Mas é quando uma coisa que você não consegue controlar. E se você é uma criança, tem um filho de repente, que tem problema de urina solta, chega à noite, já tem uma idade mais avançada, mas continua fazendo xixi na cama. Infecção urinária, por que que dá mais nas meninas do que nos meninos? Vamos aprender? Ela tá aqui pra nos orientar e você pode participar, você sabe que no WhatsApp, Facebook, Skype, a doutora Diana Régia, que é nefrologista pediatra da Santa Casa de São José dos Campos. Doutora Diana, ela lembra, sabe quem? Esqueci o nome da atriz, mas é a que fez feiticeira. Ah, feiticeira? É, ela é linda. Eu achei que fosse aquela conhecida também, eu vou tentar lembrar o nome dela. Uma loira bonita. Ah, que fez... Fazer um filme romântico. Nicole Kidman, não. Não, eu vou te falar depois, eu vou lembrar aqui, eu vou te expulsar aqui. Obrigada, viu, doutora, por estar aqui com a gente, pra nos orientar, orientar as mamães, tá cheio de mamães já aqui no Facebook. Aquela questão, quando a gente fala de infecção urinária, é muito comum, até o nosso cinegrafista, né, Israel, a filhinha dele, tá com quantos anos sua filhinha? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Ela volta e meia tem infecção urinária. É mais comum nas meninas realmente ou não? É, é assim, é mais comum nas meninas, até porque as meninas, elas têm a uretra mais curta do que a dos meninos, né? Então, a uretra da menina sendo mais curta, a bactéria vai percorrer em menos tempo do que aquela que é maior nos meninos. Então, rapidinho, ela chega na bexiga e já se prolifera dando a infecção de urina. Entendi. Isso significa algum problema? Pode vir a se tornar um problema mais sério, renal ou não? Sim, sim. Em crianças, é um pouco diferente de adulto. A presença da infecção de urina em crianças até 4, 5 anos, está me dizendo que esse trato urinário, de uma maneira geral, já não tá indo bem. E que merece uma investigação. Então, entendi. Então, assim, mamães, ah, é comum, vovó diz que é comum. É, é comum, mas merece uma atenção maior aí, porque a gente tá falando de rim, viu, Luquinha? Saúde, né? Lembrei, o nome da atriz é Maggie Ryan. A Maggie Ryan, é verdade. É, se você puder pesquisar, me lembra muito quando olhei, né? Bom, mudar um pouquinho aqui de assunto, mas continuar falando de saúde. Um recado importante pra você que precisa adquirir, ou até mesmo mudar de plano de saúde, Olha que dica interessante. Há mais de 20 anos o mercado existe aqui na região Santa Casa Saúde, uma operadora que oferece pra você de casa segurança. Atende hoje mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas, e a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas somente. Se você já possui um plano e deseja reduzir custos com seu convênio médico, você pode fazer um orçamento, porque o Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Vitoral Norte, em toda a região. Anota o telefone, então, da Central de Vendas pra você ligar agora, 12-3876-9606, 12-3876-9606, ou faça uma visita na Rua Vilaça, número 360, no centro, aqui em São José dos Campos. Você pode acessar o site também, santacasasaúdesjc.com.br, porque Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa, e isso faz toda, toda a diferença. Já já a gente volta a conversar com o doutor, então, sobre esse assunto do dia de hoje, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga amanhã dois recursos envolvendo o senador Aécio Neves no âmbito das delações do grupo JBS. Nós vamos direto até a redação do Falando Nisso, hoje com ele, o repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas, também, pra quem acompanha o Falando Nisso. O colegiado vai decidir, de um lado, sobre o pedido de prisão do senador feito pela Procuradoria-Geral da República, e de outro, o agravo que o Tucano ajuizou pra tentar retornar ao Senado. Os dois buscam reverter decisões do então relator do processo, o ministro Edson Fachin. O Fachin havia decidido negar o pedido de prisão de Aécio e afastá-lo das funções de senador. Tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a defesa do parlamentar recorreram dessa decisão, Sol. Vamos ver, amanhã vai ser o dia D mesmo. E a denúncia contra o presidente Michel Temer, Marvin, que seria apresentada esta semana pela Procuradoria-Geral da República, parece que vai ficar pra última semana do mês de junho. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu mais prazo aí pra que a Polícia Federal conclua o inquérito da perícia do áudio entre Temer e o dono da JBS, Juesley Batista. Agora, esse prazo era pra terminar agora, né? Parece que é essa semana, Marvin. É isso mesmo, Sol. O prazo da PF, que se encerraria aí na última terça-feira, foi prolongado aí por mais cinco dias. A partir do momento que a PF entregar aí a conclusão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem cinco dias pra oferecer denúncia ao Supremo. Com esse novo cronograma, a previsão é que a acusação formal do Ministério Público Federal ocorra aí entre os dias 23 e 26 ainda desse mês de junho, Sol. Pois é, e tá saindo agora aqui nos sites, e o Marvin Luquinha, que mesmo aí diante de ameaça de panelaço, parece que o presidente Michel Temer vai fazer um pronunciamento na TV. Solange, dia muito tranquilo pra quem atravessa a balsa Sosbastião e Ilhabela, apenas 30 minutos de espera, o sol aí meio instável, né? Mas ontem, Marvin, teve muito transtorno nas estradas, não foi isso? Teve, Lucas. Como você disse, apesar de hoje, o trânsito tá bem tranquilo já. Ontem foi bem puxado. A Floriana Rodrigues Pinheiro, que vai de Taubaté a Campos do Jordão, foi a que teve o maior trânsito. Pra quem acompanha a gente ter uma ideia, o tempo de espera aí, o tempo de viagem nessa rodovia vai em cerca de 40 minutos. Ontem tava demorando duas horas. Isso porque a Campos do Jordão aí recebeu cerca de 250 mil turistas nesse feriado, Lucas. Obrigado, Marvin. Tamoes também vejo que tá com trânsito tranquilo agora. Ou mesmo a rodovia Presidente Dutra também. Tudo bem? Só preste muita atenção, porque pode ser que mude o tempo agora à tarde, tá? Tempo ensolarado aí, baixas temperaturas, mas tem uma pequena previsão de chuva. Não sei se ela chega, né? É só lavar o carro que chove. Bom, a máxima em Campos do Jordão é de 18 graus. Uma pequena previsão de chuva, 30% de possibilidade. O mesmo aqui em São José, Taubatá e Lorena. Todas essas cidades, máxima de 26 graus. Estacar aqui também o litoral, máxima de 27 em Caraguá, Ilha Bela. Tempo fechado agora pra tarde. Pequena possibilidade de chuva, mas o sol se esconde um pouco. E o atropelamento em Londres pode ter sido um ataque terrorista. E a gente já comenta com vocês, saindo no próximo bloco, junto com as dicas do Dr. Sorriso, que cuida muito bem da saúde da nossa boca. Sempre há dúvida se devemos ou não remover o terceiro monar, o dente do siso. Quais as indicações pra que se possa fazer a remoção desse dente e em que circunstâncias? Daqui a pouquinho, não falando nisso, estarei explicando pra você quando devemos remover o terceiro monar ou o dente do siso. Onde queres família, sou maluco? E onde queres família, sou maluco?